Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, depois do primeiro vídeo que eu lancei já faz quase um ano já no canal, o jogo foi me dado pelo Mike, na época eu nunca tinha jogado, eu tinha visto pouquíssimos vídeos na época sobre o jogo, não que eu seja um especialista no jogo agora, mas era completamente noob naquela época, tanto é que eu nem joguei na Build 41, que agora é essa aqui, a Build 41, estamos nela, Build 41.65, eu estou gravando esse episódio aqui, mudou muita coisa, o jogo ficou completamente diferente depois disso, e eu quis dar mais uma chance para o Mike, porque o Mike foi humilhado naquele vídeo lá, e eu gostaria de dar mais uma chance para o Mike para a gente ver como é que ele vai sair dessa vez. Agora eu conheço um pouco mais a respeito do jogo, talvez eu possa passar algumas dicas aí para vocês, mas sempre lembrando que eu não sou um especialista no jogo, e se vocês quiserem deixar suas dicas nos comentários, para quem estiver assistindo e quiser saber mais ainda sobre o jogo, fique à vontade, né, eu provavelmente vou falar muito, porque eu sou de falar, né, mas sem mais falatório, vamos direto aqui, eu já criei o Mike, eu vou jogar no Apocalipse, né, e nós vamos jogar em Rosewood, que é um mapa que a gente já está mais manjadinho aí, então eu vou dar essa boiada para o Mike, né, e para mim, né, eu criei aqui o Mike, aqui, ó, vamos lá, o Mike aqui, ó, beleza, é, o Mike, ele se auto-intitula um programador, tá, então como aqui no Apocalipse Zumbi, um programador não tem muita utilidade, né, não tem nada muito próximo disso aqui, né, seria, sei lá, seria mais para um engenheiro, talvez, mas não, eu dei para o Mike aqui o assistente técnico, né, porque engenheiro não, né, Mike, aí não, né, aí tá, tá força na barra, né, ele começa com mais um de carpintaria, mais um de contundentes curtos e mais dois de manutenção. Os traits negativos do Mike são pele e osso, sedento, né, pele e osso significa que ele tem aptidão física menos dois, é, sedento, tá, ele precisa de mais água, ele consome mais água, né, estômago fraco, esse aqui é só a gente não comer besteira, né, ele é um desastrado, ele faz mais ruído ao se mover e tem chance maior de tropeçar e cair, é, e ele é míope, né, o Mike, ele usa óculos, né, o Mike é, para quem não sabe, ele é gaúcho, tá, é, metido a roqueiro e se auto-intitula um programador. Chega de esculacho, vamos para os traços bons agora. O Mike, ele é um bom de volante, ele tem leitura dinâmica, é um costureiro, aprendiz rápido e organizado. Olha aí o Mike, ó, tudo zeradinho aqui. É, para quem não sabe, toda vez que você começa com um ponto em alguma, é, em alguma habilidade do personagem, você tem mais 75% de ganho de experiência, é, global, tá, Então até o final do jogo ele tem mais 75% de ganho de experiência, é, nessas três habilidades. Quando você começa com dois pontos, você tem mais 100%, ou seja, você ganha o dobro de experiência, tá, na, na habilidade que você tem, ou inicia com dois pontos. E se você iniciar com três pontos para cima, você tem mais 100, mais 125% de ganho de habilidade até o final do jogo, na habilidade que você inicia com três pontos, tá, então, escolher bem aqui a sua profissão, ou sem profissão se você quiser, né, tem gente que não gosta de escolher a profissão, tem gente que gosta desses oito pontos aí que vem de graça aí no início para escolher, é, um traço positivo aqui, né, é, eu não, não vou ir muito para o Min Max, mas por diversas vezes vocês vão notar que eu vou dar uma dica que é Min Max no jogo, por quê? Porque eu acho que o Project Zumboid, ele é um jogo de RPG, tá, ele é um jogo que você, é, faz o seu personagem e você enfrenta o apocalipse zumbi, é, com um personagem que ele tem ali uma história ali por trás ali, entendeu? É claro que tem a galera do Min Max que vai falar, não, Marcelo, mas tem que pegar fumante, porque é só fumar cigarro, e tem que pegar não sei o quê, é claustrofóbico, porque aí é só você sair que passa, não sei o quê, não, tá, aqui o Mike, a gente está tentando interpretar o papel do Mike, como ele se sairia no apocalipse zumbi, tá, e, e é isso, tá, é, lembrando sempre que se você for para o lado do Min Max no Project Zumboid, tá, o meta do jogo, tá, é força e aptidão física, principalmente aptidão física, tá, principalmente aptidão física, que é realmente bem difícil de upar essa habilidade, e é claro, né, a gente não pode deixar de citar a regra número 1, é, da Zumbilândia, né, que é cardio, né, tenha sempre a sua condição física, né, no máximo o possível, para você sobreviver bem ao apocalipse zumbi, tá, então, sem mais falatórios, vamos aqui para o Mike aqui, eu já deixei ele pronto, está aqui o Mike, olha aí o Mike, metido a roqueirinho, só usa preto, tá de tênis, é, usa óculos, é, o Mike usa óculos, mas a armação do óculos está vermelha, peraí, tipo 1, aí, armação preta, esse é o Mike, ó, cabelinho metido a roqueiro, pá, não sei o quê, não vai sobreviver, vocês sabem, né, o Mike não teria chance nenhuma no apocalipse zumbi, beleza, é, ele não tem cabelo no peito, né, bom, já esculachamos demais o Mike, vamos ver até onde ele vai, eu não sei se ele vai muito longe não, viu, eu não sei não, bora lá, é isso aí Mike, foi assim que você morreu, até onde será que vai essa história, clique para começar, começa, opa, a TV já está tocando aqui, vamos agachar, tem duas TVs tocando, eu vou agachar aqui, cada uma está em um, ah não, aqui é o rádio, ó, um é o rádio ou até a TV, é, já iniciando aqui, dando uma dica para vocês, né, quando você começa o jogo, né, você começa às 9 horas da manhã, então já sinto, se você tiver, se você tiver perto de uma TV, já sintoniza no Life in Living TV, né, para você já pegar o primeiro programa já, que é o de culinária, isso mesmo, é o programa de culinária, já para você dar aquela upada na sua culinária, ó, habilidades, tá lá, a culinária do Mike já subindo, ó, é, há quem diga, tá, eu não posso confirmar essa informação, que se você acelerar o jogo enquanto você está assistindo, é, a televisão, você ganha menos XP, não tive paciência de fazer esse tipo de teste ainda no jogo, mas se vocês quiserem que eu faça, é, porque em português é um pouco mais complicado achar conteúdo sobre esse jogo, mas se vocês quiserem que eu faça, é, alguns vídeos, guias, tá, não tutoriais, é, sobre o jogo, deixa aí nos comentários, né, e aí a gente vê conforme for a aceitação de vocês aí, a gente caminha para essa direção, deixa eu desligar a TV aqui, né, lembrando que o primeiro programa é às 9 da manhã, deixa eu desligar o rádio ali, que ele está ligado nessa outra casa aqui, ó, nessa outra quarta, aqui, o rádio aqui, ó, desligar, ó, tô, aí, beleza. Marcelo, por que você está andando agachado? Bom, é, a controvérsia sobre andar agachado, né, porque o que acontece? Conforme você anda agachado, você vai ganhando XP de furtividade e de descrição, tá, mas só que você ganha muito mais XP, se eu não me engano, de furtividade, quando você consegue escapar, não, acho que é descrição, quando você consegue escapar da vista de um zumbi, então um zumbi te vê e você consegue escapar do raio de visão dele e ele te perde, então você ganha mais descrição, e a furtividade é só o fato de você passar desapercebido mesmo, mas o Mike é um desastrado, né, o Mike é um desastrado, então não há muito o que fazer nesse sentido aí com relação ao Mike. Vamos dar uma olhada aqui o que tem na casa dele, deixa eu ver aqui, ó, tá cheio de comida aí, né, vamos dar uma olhada como é que tá a condição física do Mike, lembrando que ele é um pele-osso, né, então ele tem força diminuída, ele começa com 60 quilos, então quanto mais a gente comer, melhor, então já vamos arregaçar aqui, ó, come toda essa melancia, tô nem aí, ah, Marcelo, não tô nem aí, vou comer tudo. Vamos ver o que tem aqui nos outros, tem uma caneca vazia aqui embaixo, ó, tem uma lata de atum, né, as comidas não perecíveis, eu aconselho que guarde elas, tá, mais pra frente, né, ó, já tem uma panela grande aqui, ó, já vamos pegar essa panela grande, encher ela de água aqui, ó, pimba. Ah, tem outra dica também, né, permaneça sempre no modo de investigação ativa, modo de procura ativa, porque às vezes mesmo você parado no lugar, mesmo você parado, você consegue encontrar um item, tá, vai aparecer a interrogaçãozinha e você consegue encontrar o item. A panela, vou colocar ela já aqui dentro do forno, que já, já, já a gente vai usar ela, mas não vou ligar o forno ainda não. Aí, pronto. Vamos ver o que tem aqui, uma frigideira, posso equipar essa frigideira como arma, prender ela nas costas, e aí apertando o 1 aqui, ó, já equipo ela direto, ó. Beleza, minha primeira arma, ó, frigideira. Caixinha de suco, vem pra mão do papai, copo de plástico, o que mais que tem de comida aqui? Por enquanto, pode deixar na geladeira, ó, sempre lembre-se que tem o freezer, tá, embaixo da geladeira tem o freezer, tá, então dentro do freezer aqui eu tenho sorvete, tenho salmão, beleza? Na primeira casa que você spawna, nunca tem zumbi, tá, independente do que seja, né, se seja, se for um prédio público, se for uma casa gigantesca, não importa, tá, no prédio onde você spawna, nunca vai ter zumbi, ó, já tem zumbi batendo lá do lado de fora, tô escutando zumbi batendo, aqui, ó, eu já vou mandar ele pra dentro já, porque senão ele vai ficar chamando a atenção dos outros. Segura o botão direito, abre a porta, pimba, vem, pimba, vem, pimba, ih, esse aqui não quer cair não, vou empurrar ele, vou pisar na cabeça, o espaço empurra, tá, clica aí vagabundo, pisão nas costas, fecha a porta, perfeito, já dominamos aqui nosso primeiro zumbi, se ele tivesse com um relógio, era top, já ia adiantar pra caramba, o que que eu vou fazer com as roupas desse primeiro zumbi aqui, vou rasgar tudo, tá, o Mike ele já começa com mais um de costura, então ele tem 75% de ganho de habilidade, e quando você rasga roupas, você tem chance de encontrar linha, aí ó, já encontrou linha já, tá, então essa linha aqui a gente usa pra fazer reparo nas roupas, e pra reforçar as roupas, isso dá mais defesa pro seu personagem, tá, então você diminui as chances de você, a resistência, né, que você tenha arranhões, cortes, mordidas, tá, então é uma habilidade importante, a habilidade de costura, praticamente todas as habilidades são importantes, tá, mas a de costura em si, ela te dá um bust aí no endgame aí, bem interessante aí, em cima das suas roupas, ó, soltou alguns panos rasgados, sujos ali, vamos lá, outra dica, tá, é, manter corpos dentro do seu, da sua casa, né, a casa onde você dorme, é, aumenta a sua chance de ter pesadelos, e acordar em pânico, durante a noite, então não deixe corpos dentro da casa, tá, vou pegar o cadáver aqui, ó, vamos dar uma olhada ali fora, antes de, antes de abrir a porta, ih, caramba, deu ruim, ele me viu, então ele vai entrar aqui, tá, e pode ser que ele traga mais alguém, vai pra lá, vagabou, pisão, dê preferência, pisem na cabeça, tá, dê preferência, pisem na cabeça, esse outro aqui que morreu agora, o que que ele tem de bom, ele tem sapato, tá, o sapato é mais forte que o tênis, pra dar o pisão na cabeça, então já vou equipar esse sapato já, o sapato tem um bônus maior aí, de pisada, deixa eu fechar essa porta, é, acho que minha luz tá acesa, né, peraí, deixa eu, outro zumbi me viu, viu, né, droga, deixa eu derrubar esse aqui também, pisão, pisão, tá morto, deixa eu fechar aqui a porta, acho que agora acabou, né, uuuh, Mike, cuidado, Mike, você tá abusando, você, apesar que você tá indo bem, viu, vamos ligar a TV, que ao meio dia tem o próximo programa, que se não me falha a memória, é de carpintaria, sintonizar aqui, aí, boa, e aí a gente ouve a TV quando começar o programa, ó, tem alguns livros aqui, é, jornal pra diminuir nosso estresse, não vou pegar nada, temos um livro aqui de caça nível 2, culinária nível 5, né, não adianta tentar ler esses livros, tá, você tem que começar sempre pelo volume 1, a não ser que você já tenha dois pontos da habilidade, ó, começou agora o programa, a não ser que você tenha já alguns pontos da habilidade, tá, então, é, cada dois pontos você tem que ler um livro, tá, então, voltando aqui pra, pra aba de habilidades, é, manutenção não conta, tá, os livros contam só pra cá, pra parte de fabricação, é, e, aqui também, né, é, coleta, coleta, e armadilha, se eu não me engano, é sobrevivência, hum, é, basicamente, é sobrevicialismo, e fabricação, né, eu já ganhei um ponto de carpintaria, aí, o Mike agora tá nível 2, então, nem adianta eu ler o livro nível 1 de carpintaria, tá, eu já tenho que pular direto pro nível 2, pra eu ter bônus de CP, é, até o nível 4, tá, e aí, eu já tenho que ler o nível 3, e aí, eu ganho, até o nível 6, e aí, nível 4, eu vou até o nível 8, e aí, nível 5, eu vou até o nível 10, é bem básico, tá, é isso aí, ó, já acho que acabou o programa, o Woodcraft tocou a musiquinha, então, acabou o programa, então, isso quer dizer que, é, o próximo programa, deixa eu desligar aqui, tá, então, isso quer dizer que o próximo programa, é as 6 da tarde, tá, agora, depois do primeiro dia, então, foi 9 horas da manhã, ao meio dia, e o próximo é as 6 da tarde, tá, no dia seguinte, aí, o primeiro programa é as 6 da manhã, tá, e aí, aí, fica repetindo, 6 da manhã, meio dia, 6 da tarde, 6 da manhã, meio dia, até a TV parar de funcionar, tá, até os programas aí, deixarem de funcionar, é, aqui é o meu banheiro, ainda não abri, mas, pra quem conhece as regras da Zumbilândia, né, a regra número 3, é, né, cuidado com banheiros, né, como é a primeira casa, não vai ter zumbi aqui dentro, eu posso abrir tranquilo, mas, toda vez que você for abrir uma porta, numa casa que você tá inspecionando no jogo, eu aconselho você já segurar o botão direito, tá, pro lado da porta, e, abrir a porta com a tecla E, assim, ó, e aí, se tiver zumbi dentro, pelo menos, você já tem, né, ou, você já pode ali, empurrar ele ali, o mais rápido possível, tá, do contrário, é, não aconselho muito não, tá, você já ir clicando, e ir entrando de uma vez, que pode ter 3, 4 zumbi, amontoado na frente da porta, e aí, mano, é muito difícil conseguir escapar, desse tipo de ataque, assim, de uma vez, 4 zumbi vindo, na sua cara, tá, então, fica um pouquinho afastado da porta, segura o botão direito, e vai, o Mike é sedento, então, ele tá, com um pouquinho de sede ali, vamos ver até aqui, lavar os panos sujos, limpar aqui os panos sujos, beleza, vamos, é, beber água, perfeito, e encher, a panela eu já enchi, agora sim, vamos lá, vou ligar o forno aqui, ligar, aqui em cima tem um botãozinho nele, ó, não precisa clicar com o botão direito aqui, ligar, não tem um botãozinho aqui em cima também, tá, ele já tá com uma panela grande de água ali, e eu tenho 8, 8 panos rasgados comigo, eu não preciso de tudo isso, eu vou ficar só com a metade, vou pegar aqui, é, pegar metade, ó, pegar 8, ó, ó, tá vendo, esse olhinho aqui, é tudo que cai no chão, tá, o olho, é, consegue ver, tá, quando você tá no modo ativado aqui de investigação, ó, já deve ter fervido a água, aí eu vou clicar com o botão direito aqui, e vou desinfectar os trapos, e ele vai pegar os do chão também, e se eu fizer o contrário, for nos panos, ó, ele não me dá a opção de desinfectar só o que eu tenho na mão, então tá, desinfecta tudo, e depois eu, eu pego metade só, ou então eu dou um toquinho aqui no botão, quando ele desinfectar 4, pimba, aí, pronto, ele para, agora eu tenho, é, 4 panos esterilizados, deixa eu desligar o forno, não esqueça de desligar o forno, então ele pega fogo, tá, se você deixa ele ligado muito tempo, ele pega fogo, e você perde sua casa, é, apesar que eu não vou ficar com essa casa aqui, provavelmente, né, uma casa bem, meia boca, eu não sei nem onde eu tô, apertar a tecla M aqui, hum, tá, eu tô em Rosewood, onde eu tô numa área ali, é, na parte sul da cidade, eu acho, tá, todos, é, todos esses laranjas aqui, tá, são casas e garagens das casas, tá, é, esses cinza aqui são as ruas, claro, né, o verdinho é, é, são árvores, tá, e conforme for aparecendo as outras cores, eu vou falando pra vocês, mas os mapas que a gente encontra no jogo, eles identificam, é, cada cor, né, a legenda de cada mapa aí, ok, a grelha também serve como arma, tá, essa grelha aqui, a gente também pode usar ela como arma, essa aqui, e tem duas inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, nada, vamos comer mais alguma coisa, é, a respeito do Mike ser um pele osso, reparem que aqui no peso dele aqui, ó, 60, e quando eu comi lá a melancia, apareceu aqui um, um sinalzinho pra cima, tá vendo, esse sinal aqui significa que eu estou engordando, tá, então isso quer dizer que nos próximos dias, eu vou ganhar mais um de peso, tá, se eu manter isso aqui pra cima, tá, eu posso manter isso aqui com dois pra cima, se eu comer mais um pouco, vamos ver o que tem mais aqui pra comer, vamos comer esse abacaxi aqui, comer tudo, é bom que ele diminui a sede também, o abacaxi, diminui a sede e a fome, pimba, tá, não subiu mais um, mas eu mantive aqui, então isso quer dizer que no próximo dia, eu estarei com 61 quilos, se eu manter essa dieta, eu vou ganhar um quilo por dia, se eu colocar dois tracinhos aqui pra cima, eu vou ganhar dois quilos por dia, por que que isso é importante? Porque o Mike, ele é um pele osso, tá, e por ele tá com o peso abaixo, tá, ele tem um debuff aí na força dele, tá, os golpes dele tiram menos dano, tá, então toma cuidado aí, repare quando você tá bem alimentado ali, fica um iconezinho verde ali, tá, então isso quer dizer que eu estou acima do máximo de alimentação, tá, aí imaginem que o máximo de alimentação é 100, então quando aqui fica bem verdinho, agora tá no verde mais claro, né, quando ele fica bem verdinho, quer dizer que você tá, se eu não me engano, acho que é 10% tá acima do seu limite de alimentação, e quando ele fica assim, é, verde mais claro, significa que você tá 5% acima do seu limite de alimentação, e fora isso você não pode passar, porque você, vai aparecer que você já tá cheio, quer ver, eu vou comer essa berinjela aqui, ó, vamos ver se vai ficar verde, claro, mais escuro ali, olha lá, verde mais escuro, mudou, estômago feliz, tá, e se eu tentar comer mais alguma coisa, alguma coisa que dê mais do que eu preciso, não, no caso aqui não vai, não tem nada não, que vai dar mais do que eu preciso, mas, é, quando você passa desse limite, aparece que você já tá cheio, e você não começa, consegue comer mais nada, a proposta, já estou subindo aqui, o meu peso, 2kg por dia, se a gente manter assim, a gente consegue anular, esse pele e osso aqui, e a gente vai passar pra magrelo, tá, e aí se a gente continuar aumentando esse peso, a gente sai do magrelo, e vai pro normal, daí a gente consegue anular, esse debuff aqui do pele e osso, tá, é uma tática aí de min max, né, começar com pele e osso, mas eu comecei com pele e osso, porque o Mike é magrelo mesmo, deixa eu ver aqui, o que que tem aqui, aqui tem travesseiro, aqui tem uma calça, shell, tá bom que eu vou usar isso aí, apesar que é a cara do Mike, né, a calça rosa dessa aqui, é a cara do Mike, vamos ver se ele vai ficar bonitão, ah não, é o Mike, pô, é o Mike, né, nem chama atenção, não, vou colocar outra calça, tô zoando, porque senão é perigoso, tá, o jeans ele dá mais proteção aí, nós estamos no apocalipse zumbi, se não tivesse no apocalipse zumbi, o Mike estaria com essa calça, com certeza, ó, já apareceu ali, ó, um, que eu estou ficando entediado, tá, e o entediado, é, ele vai piorando, né, vai ficando cada vez pior, o que que você pode fazer, pra diminuir o tédio, você pode, por exemplo, ler um jornal, eita, tá cheio de livro aqui, eu passei por aqui, nem vi, mas tem aqui, ó, uma revista, eu posso ler uma revista, aqui, sobrevivência nível 1, engenharia nível 4, vamos ler uma revista, hum, não, na verdade, eu vou pegar esse livro de sobrevivência, tá, vou ir pra frente da TV, não tenham pressa, tá, no primeiro dia, é, não tenham pressa, vasculhem em sua casa, é, coma, entendeu, faz o que tem que fazer, não precisa ir já no primeiro dia, já sair matando tudo quanto é zumbi, tal, é um jogo de sobrevivência, galera, ainda mais se você tá jogando no, no modo, é, apocalipse, tá, aí fica mais complicado ainda, eu vou começar a ler esse livro de sobrevivência aqui, ler, né, ele tá um pouco entediado, ele já comeu, ele já bebeu, olha lá, ele já tá lendo o livro, vou ficar na frente da TV, por quê? Porque eu vou dar uma acelerada no tempo, e ele já vai lendo ali o livro, e aí quando começar o programa aqui, eu abaixo um pouco o, a velocidade, tá, como eu falei, eu não testei, tá, eu não testei pra saber se diminui ou não, então eu vou baixar a velocidade quando começar o programa, ó, já deu sede no mic, não tem problema, é o primeiro estágio da sede, vou acelerar aqui, ó, já tá lendo os livros, tá, eu vou diminuir aqui pra falar com vocês, enquanto ele tá lendo, né, o livro de sobrevivência ali nível 1, reparem que tem um número de páginas ali, então ele tá na página 97, de 202 páginas, quanto maior o nível do livro que você tá lendo, mais páginas ele vai ter, tá, mas também maior vai ser o seu multiplicador, a cada 10% do livro que você lê, você ganha um bônus de 10% do máximo que o livro vai dar, então esse livro nível 1, ele dá 3 vezes mais experiência, então isso quer dizer que a cada 3%, eu vou ganhar um bônus de 0.3, tá, ó, começou, vamos ver aqui a habilidade que eu tô ganhando, então eu aumentei coleta, e provavelmente é pesca, né, ensinar o básico da vida ao ar livre, sobrevivência, vamos acertar o básico, deixa eu ver, pescar, é pesca aqui, pescaria, tá, então eu tô lendo o livro que aumenta o meu skill de coleta, tá, então eu tô aumentando aqui, ó, o meu XP ali embaixo ali, o multiplicador já tá em 1,5, quer dizer que eu tô na metade do livro, tá, então assim que terminar o programa, eu acelero, e finalizo o livro, e aí depois a gente, ó lá, aumentou pescaria, mais um de pescaria, tá, esses programas, eles são muito bons, se você quer fazer um Mi Max no jogo, tá, não perder nenhum, nenhum programa, tal, vai fundo, que vai dar bom, tá, vai dar muito bom, a respeito aqui dos panos esterilizados, que eu fiz lá, na, no fogão, lá na panela com água quente, tá, o pano esterilizado, ele, diminui a chance do, das feridas infeccionarem, tá, então é, basicamente é isso que ele faz, tá, ele, é, é como se fosse o álcool, tá, um pano com álcool, acabou o programa, vamos acelerar o jogo, né, pra ler agora o livro de vez, pra acelerar no máximo aqui, o Mike, ele tá com sede, vou deixar ele terminar de ler o livro, deu fome, tá com fome, tá com sede, mas vou deixar ele terminar de ler o livro, tá, eu tô com uma opção ativada aqui, nas opções do jogo, deixa eu desligar a TV, tem zumbido lá de fora, eu tô ouvindo, ah, filha da mãe, será que ele me viu, deixa eu ver, opa, já pisa, ah, filha da mãe, me deu um, quase me deu um rodo aqui, tá, quando você tá em pânico, toma cuidado, tá, diminui sua força, diminui várias coisas, quando você tá em pânico, tentar derrubar esse aqui, pisar em cima do outro, aí, pisei em cima dos dois, quando você tá em cima dos zumbis, não levantam, tá, então você pode, tranquilamente aí, pisar no corpo, tá, em pânico, você tem uma diminuição de, de chance de crítico, tá, você tem uma diminuição de força, então toma cuidado, algum desses tem relógio, nenhum dos dois tem relógio, infelizmente, vou agachar aqui de novo, né, agachei, beleza, tô com sede, tô com fome, vocês viram que o zumbi, ele não apareceu em nenhum momento, né, ele não apareceu, enquanto eu tava lendo o livro, tava agachadinho, tava de boa, ele não apareceu em nenhum momento, só foi eu ficar com sede, com fome, do nada, o zumbi veio, né, ela passou na janela e me viu, deixa eu beber aqui uma aguinha, comer uns troços aqui, deixa eu ver aqui, o que tem de bom aqui, vamos comer todos que são perecíveis, tá, isso aqui tudo, é, depois, mais pra frente, acaba a eletricidade, e vai estragando, tá, ah, Marcelo, mas o que eu faço com a comida estragada, jogo fora, não, tem duas coisas que você pode fazer, é, a primeira é compostar, né, pra você fazer, é, adubo, né, pras plantas, né, e a segunda é quando você atinge aí, a habilidade culinária aqui, nível 7, você pode incrementar, as suas receitas, né, utilizando comida podre como ingrediente, como ingrediente ou como tempero, não lembro, mas é um dos dois, eu acho que é como tempero, tá, e aí você consegue melhorar a qualidade da comida que você tá produzindo, tá, então tenha isso em mente aí, que tipo, não é porque a comida vai estragar toda, que você vai perder ela inteira, não, ela vai ter sim uma funcionalidade, passar esse livro pra cá de volta, caixinha de suco, vou deixar aqui comigo, ela pesa só 100 gramas, tá, o jogo é muito baseado em peso, tá, então, o peso, a quantidade de peso que você consegue, é, eliminar, é muito importante, então por isso que as mochilas, são muito boas no jogo, tá, porque elas diminuem o peso das coisas que você carrega, tá, então, ter mochilas é importante por causa disso, porque elas tem uma diminuição de peso, deixa eu dar uma olhada aqui fora aqui, como é que tá a situação, pra fazer isso aqui é só segurar o botão direito, tá, e, e passar o mouse onde você quer olhar, eu acho que aqui o lado de fora tá safe, tá, sempre que for sair, afasta a câmera, tá, no máximo, e sempre dá aquele famoso 360, que é o giro pra você ver tudo em volta, por que que eu tô fazendo isso, porque eu quero tirar esses corpos daqui de dentro de casa, tá, você só pode carregar um corpo de cada vez, pegar o cadáver, e vamos lá fora, o shift corre, tá, mas, muito cuidado ao correr, largar o cadáver, você chama muita atenção quando você corre, e também tem outra coisa, o zumbi me viu, porque o Mike é um desastrado, né, o traço dele, não ajuda muito ele, nesse, nesse quesito aí, eu falei a respeito do pânico, né, o pânico, ele dá, ele é perigoso, né, só que o pânico, conforme você vai jogando, você vai ganhando uma resistência maior ao pânico, tá, então, tipo, isso vai até o dia 150, tá, no jogo, então, quanto mais tempo você sobrevive, mais, é, como é que eu posso dizer, mais resistente você fica ao pânico, ué, não consegui pegar o cadáver, aí, pegar o cadáver, tem três aqui, chave de casa, a casa é minha, pô, camisa ensanguentada, sapato, tem o walkie talkie que eu vou pegar, que depois eu vou desmontar ele, eu não olhei aquele cadáver ali, né, nenhum deles tinha relógio, infelizmente, largar aqui, eu tô trazendo os cadáveres pra fora, porque já já provavelmente eu vou ficar cansado, então, eu vou ter que dormir, né, você não precisa de fato dormir na hora que você fica cansado, tá, você pode passar um pouquinho, que não tem problema não, é esse aqui, vamos rasgar tudo pra pegar o, aumentar a chance aí de pegar linhas, né, tá, rasgar roupas não aumenta a sua habilidade de costura, tá, não aumenta, eu tô ganhando 1.3 ali, tá, eu ganhei um pouco de costura, não sei porquê, esse 1.3, não sei de onde, mas que eu saiba, tá, rasgar roupas não aumenta a sua costura não, eu acho que aumenta quando você acha a linha, eu acho que foi isso, tá, quando encontra a linha, porque até agora eu só encontrei uma linha, ah, tá, rasgar não aumenta, mas quando você encontra a linha, acho que aumenta, acho que é isso, vou largar aqui, o Mike tá indo bem melhor dessa vez, hein, dessa vez o Mike tá, tá bravo, ele pegou um portal do tempo aí, voltou atrás e falou que ia fazer melhor dessa vez, vamos ver, né, tá, o Project Zumboyd é um jogo que assim, você tá indo muito bem, e aí do nada, você morre, tá, é isso, tá, mano, é frustrante, tem gente que não consegue lidar bem com isso, tá, vamos rasgar aqui essas roupas, ó, 360 é importante do lado de fora, tá, quando você corre, toma cuidado se você, ó, tá vendo, os zumbis já estão se juntando ali fora, ali ó, vamos rasgar isso aqui, quando você corre, por muito tempo, você desativa o seu modo de busca, tá, então, é, se você der um sprintzinho, não tem problema, se você der um sprintzinho, não tem problema nenhum, caramba, não vou achar mais nenhuma linha, pelo jeito que não, ó, o zumbi ali, ó, tá querendo me ver, aí, beleza, fechei a porta, fechada, ok, é, o sangue no chão, e nas paredes, tá, é, se eu não me engano, eles não tem uma influência direta, no, os corpos tem, tá, os corpos realmente, aí tem, tá, porque aí você, você fica doente, se você ficar muito tempo próximo dos corpos dos zumbis, tá, você fica doente, por consequência, você acaba morrendo, né, se você não se tratar, tá, mas, o sangue em si, se eu não me engano, só se você tiver cortado, tá, se você tiver com machucado, aí aumenta a sua chance de infecção, tá, mas dentro da casa, dentro da casa, caramba, não tem nenhuma cortina nessa casa aqui, Mike, parece que não, eu posso pegar esse vidro aqui, tá, mas se eu pegar com a mão, acho que eu tenho chance de me cortar, porque se tivesse vermelho aqui, aí sim, assim eu posso pegar e colocar ele no meu inventário, ó o barulho, deixa eu ver se eu me cortei, não, não me cortei, tá, agora sim, remover o vidro daqui, remover o vidro da janela aqui, aí sim, aí eu tenho chance de me cortar, tá vendo, se eu apertar o botão direito aqui, remover o vidro, mas tem um macetinho, né, eu posso, é, colocar a frigideira na mão, e aí, se eu apertar o botão direito de novo, agora eu posso remover o vidro com a frigideira, caso você não tenha nenhuma arma na mão, e você esteja desesperado para tirar o vidro, para, sei lá, fazer alguma coisa, se você não tem arma nenhuma, nada, tá, você rasga a sua roupa, e aí você pode usar o pano, rasgado, você pode equipar ele, como, na sua mão principal, e aí sua mão vai ficar enrolada, com o pano, aí você clica com o botão direito, tá vendo, e aí você pode remover o vidro, sem problema nenhum, sem cortar a mão, com o pano na mão equipado, tá, é uma dica aí, pode ser útil, ó, já estão batendo na porta de novo, vou desativar o modo de procura, para eu ganhar um pouco mais de visão, para saber quem é que está batendo aonde, alguém entrou, acho que foi pelo quarto, deve ser aqui, botar a frigideira na mão, aqui, vou trazer ele para cá, e aí o outro não me vê, empurrou, pisou, 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 pisa na cabeça, mira no coco, que é GG, empurrou, limbo é aqui, filha da mãe, ah, vagabundo, tomou um pisão, que já morreu de uma vez, tá, é muito importante, você limpar em volta mesmo, da sua casa, antes de dormir, ó o meu pânico, meu pânico está nível 2 aqui, meu pânico está nível 2, tá, o pânico, o que que o pânico tem de bom, o que que, mano, Marcelo, ficar em pânico é embaçado, sim, é, mas o pânico, ele tem um negócio interessante, que é assim, se você entrar em pânico, você diminui o seu, a sua chance de, é, ficar entediado, é entediado, é entediado, ó, tô fatigado já, já tô cansado, eu não lembro se é entediado, ou se é o, caramba, pior que eu precisava fechar essa, essa janela aqui, senão eu vou ter pesadelo, mano, não é entediado, ué, acho que é assim, acho que é entediado, acho que é entediado, porque o tédio, ele vai aumentando, né, e aí você chega até o, o estágio máximo dele, né, acho que é isso, acho que é tédio mesmo, então se você, fica muito tempo dentro de casa, né, você acaba ficando entediado, né, e aí você pode diminuir o tédio, com jornais, revistas, livros, tal, mas se caso isso, não resolver, né, não resolver não, resolver vai resolver sim, mas caso você não tenha, ó, tô perto dos corpos aqui, acabei de falar, tô perto dos corpos aqui, apodrecendo no chão, deixa eu rasgar as roupas, o jeans não dá pra rasgar, tá, porque o jeans é, vamos rasgar tudo aqui, as roupas dele, o jeans só dá pra rasgar com a tesoura, que aí você ganha tiras de jeans, o jeans e o couro, tá, o jeans e o couro, você só rasga com a tesoura, ó, quatro linhas, vamos ver como é que tá a minha habilidade de costura agora, ah, costura, ó, 5.2 de XP, é isso mesmo, tá, cada vez que você encontra a linha, você ganha XP, vamos levar esses corpos lá pra fora, tá cheio de zumbi ali fora, vai ser horrível dormir aqui, porque a janela ficou aberta, eles não tão me vendo, tá, ó, tem mais um aqui, chave de casa, ih, rapaz, calcinha com detalhe vermelho, esse era amigo do Mike, rasgar tudo, tá, toda vez que você mata um zumbi dentro de uma casa, tem a chance de dropar a chave da casa, tá, mas no caso essa casa é minha, então, não faz diferença, ó, vou jogar esses panos sujos no chão, esses panos rasgados também, ó, jogar tudo no chão aqui, que eu não preciso, e o vidro quebrado tá comigo ainda, pesa 100 gramas, esse cadáver aqui, eu acho que eu vi um zumbi vindo na minha direção, pra cá, quando eu, eu fechei essa porta, pode ser que ele esteja aqui, pronto, fechei a porta, tá, há quem diga que os zumbis, sentem cheiro de sangue, tá, então, aonde tem corpos, e aonde tem sangue, os zumbis tendem a ir naquela direção, tá, então, você tá manchado, é, cheio de sangue, ou alguma coisa assim, é, diminui a sua chance de passar desapercebido pelos zumbis, tá, então, é, é algo aí, vou me lavar aqui, falar nisso, que eu tô meio sanguentado, né, pra você aumentar essa velocidade de se lavar e lavar as suas roupas, é, você precisa ter um sabão no seu inventário, acho que tinha ali no banheiro um sabão, né, deixa eu ver aqui, não lembro, tenho quase certeza que eu vi um sabão aqui, hum, perfume e toalha, é, não, só tem a toalha, tá, a toalha não dura quase nada, toalha ali, não dura, ela praticamente, você encosta ela no seu personagem e ela molha toda, é horrível, toalha, toalha e o pano de prata, é horrível pra se secar, é a melhor coisa que tem pra se secar mesmo, é ficar num lugar onde você não esteja se molhando, aí você consegue se secar rapidinho, no jogo tem lavadora e secadora, tá, mas elas são bem, bem ruins, tá, bem ruins, a secadora ela seca mais devagar do que deixar a roupa no corpo secando, não sei se, foi um erro aí na programação, não sei, sei que é assim que é, olha o zumbi ali fora ali, o Mike é desastrado, pra ele chamar a atenção do zumbi desse aqui é dois palitos, e eu já tô cansadão, fechar aqui, deu fome, vamos lá comer alguma coisa antes de dormir, o Mike sobreviveu o primeiro dia, olha, deixa eu ir no freezer aqui, hum, bife, salmão, salmãozinho é interessante, tem o sorvete que eu posso comer direto agora, já diminui a tristeza, pá, sorvete, come aí, já diminui sede, diminui tudo, eu tô com essa calça na mão ainda, eu falei, né, vi, qual que é a regra da zumbilândia, viagem leve, sete, né, a regra número sete, ó, tênis também, eu tô com tênis ainda, não preciso, vai jogando no chão, mano, que se dane, tá, 48 horas depois essas coisas somem, tá, do chão, eu não sei se no modo solo some, mas no multiplayer some, ó, o Mike no primeiro dia, ó, já ganhou um ponto de culinária, tem, já tá com dois de carpintaria, indo pro três, costura, já ganhou alguns pontos também, então o Mike tá, tá bem, ó, eu tenho cinco linhas já, ó, já dá pra fazer alguns remédios, já só falta agulha, pra fazer os remédios, pra tirar esses cacos daqui, ah, me cortei, só, eu ainda falei ainda, olha lá, me cortei, ranhado, curativo, pano esterilizado, ainda bem que já tava pronto, quebraram minha outra janela, já vou abrir aqui, o zumbi tá bem aqui, olha lá, ele tava do lado de fora me esperando, ele ouviu o barulho do vidro, provavelmente, tá, o Mike é muito desastrado, pisão, 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 eita, morre, mais um, vou pisar já direto, não deu, ixi, eu tô pisando em cima do vidro quebrado, pisa, pisa, ó a tesoura aí, e o relógio, aí sim, deu bom, colocar no pulso esquerdo, tá, eu cortei a mão, tá com curativo já, não tem problema, o pano já era esterilizado, então, vai curar rapidinho isso aí, não tem problema não, tá, então, vou pegar essa tesoura, vou equipar ela, na verdade, no meu cinto aqui, cinto esquerdo, tô com a tesoura equipada agora, e agora, quando eu clicar com o botão direito pra, só tem que tomar cuidado, que eu tô vacilando aqui, né, vou pegar esse outro vidro aqui, se eu enrolar o pano na mão, se eu não me engano, se eu enrolar o pano na mão, aí não tem chance nenhuma de eu me cortar mesmo, mas isso não funciona, pra cavar buraco no chão, não funciona, tá, o pano, mas, não sei, tá, pro vidro eu também não sei, tô aqui só, vou pegar aqui o vidro, barulheira que faz, pronto, peguei o vidro, vamos começar a picotar essas roupas aqui, né, que eu preciso das linhas pra depois fazer os remendos, e agora eu tenho aquele monte de corpo lá fora, com várias roupas que eu não podia rasgar, mas agora eu posso, né, vamos nesse outro corpo aqui, são 3h40 da manhã, esse relógio, é, não tem alarme, infelizmente, calça ensanguentada, vamos rasgar tudo, e aí o Mike já vai o pano costura, né, pegando linha, e o pano costura, pegou mais uma linha, e esses panos, que eu não vou usar, já vai tudo pro chão, pegar o cadáver, e não peguei, 3h50 da manhã, eu estou bocejando, agora é um bom horário pra dormir, tá, agora é um bom horário pra dormir, largar o cadáver, deu sede de novo, vamos pegar o outro, colocar lá fora, pegar o cadáver, tomar uma água, beleza, colocar aqui fora, dá aquele 360, né, aparentemente não tem nenhum, eu vou até o short jeans, e vou rasgar tudo que tem aqui em volta jeans, tem 5 roupas jeans aqui, que eu não conseguia rasgar antes, agora eu consigo rasgar tudo, é, eu estava falando, aí o zumbi apareceu, se eu não me engano, né, eu estou com uma, é, uma habilidade, não, como é que é o nome? Uma opção, ativada, nas opções do jogo lá, que é, toda vez que terminar uma tarefa, é, que aparece esse time em cima da cabeça, o tempo volta pra velocidade normal, tá, é muito importante isso, porque às vezes você está fazendo alguma coisa que é um pouco demorada, aí você acelera o jogo no máximo, assim que ele termina, volta pro tempo normal, deixa eu beber uma água, certo, lá fora, eu vou, eu vou precisar dormir em algum momento, tá, mas eu não vou dormir agora não, porque às 6 da manhã começa o próximo programa, e é importante, porque é o de culinária, tá, e eu não quero perder esse programa, então eu vou assistir ele, sim, e aí depois eu vou dormir, é, eu só estou correndo o risco de perder, o depois, o de carpintaria, que também é muito importante, também os dois são importantes, são duas habilidades aí muito importantes pro jogo, mas são habilidades que basicamente você consegue upar fácil, tá, então vamos aguardar mais um pouco, o Mike tem mais algum livro que ele possa ler aqui, deixa eu ver, tem a revista, o Sobreviver, ele já leu, vamos ler a revista de culinária aqui, ainda não li, qual que é a receita que ensina, fazer massa de pão, olha aí, vamos ler, tá, lembrando que o Mike, ele tem ali o tracinho ali de, é, não, não é aprendiz rápido, ah, eu sei que ele tinha, ah, tem, leitura dinâmica, tá, ele tem leitura dinâmica, então ele lê mais rápido, então isso é bom, leu o livro de culinária, devolve, tá, já aprendi a receita já, é, não vou ler a revista, porque eu não estou entediado, tá, então tá tranquilo, é, aqui está bem mais seguro do que lá, né, será que eu consigo levar esse sofá para dentro do banheiro, tá, tem aqui embaixo, aqui do, nessa parte aqui, você consegue pegar objetos e carregar para outro lugar, mas eu acho que eu não consigo movimentar o sofá, deixa eu ver, é, para eu pegar, eu preciso do martelo, ou do martelo de pedra, para eu pegar ele, tá vendo, cada, cada coisa para você movimentar, é, necessita uma certa habilidade, para eu tirar essa estante aqui do lugar, ó, eu preciso do, do martelo também, tá, e também não vai tirar, porque tem itens dentro dele, tá, se tiver coisa dentro, também não consegue movimentar, 5 e meia da manhã, casa toda ensanguentada, bonito de se ver, é, eu tenho ali fora o meu, eu vou dar uma olhada ali fora, na minha, na minha, é, não é a garagem, é a casinha ali, onde eu guardo minhas coisas, tipo uma, primeira saída do mic, vou ativar aqui o modo de busca, ver se tem zumbi aqui fora, aqui eu já, meio que limpei sem querer, né, os zumbis vieram para cima, o que tem aqui de bom, é, tábuas, muito bom, caixa de parafuso, a máscara eu posso só equipar, mas só vai aumentar meu peso, tá, mas eu vou equipar aqui pelo, pelo RPG, né, e também porque nós estamos no meio de uma pandemia, aqui não tem nada, o jogo deu uma trollada aqui, o que aconteceu, tá maluco, tem mais nada aqui, 5 e 50, vai começar o, o programa de culinária, tá, e é aquilo que eu falei para vocês, tá, não tenho pressa, ó, agora eu já estou sonolento, tá, sonolento, com sono demais para pensar, eu não sei se o sonolento, ele me dá um debuff no ganho de, de habilidade, tá, é, deveria verificar isso aí, depois no próximo episódio, eu, eu, eu falo a respeito, sintonizar, life and living, aí, beleza, vamos ganhar esses pontos aí, de habilidade, e depois eu vou dormir, apertei o, sem querer aqui, nas minhas receitas, mas eu vou comentar sobre as receitas, mais para frente, ó, diminui o tédio, tá, assistir TV, e aumenta, a minha, minhas skills, enquanto eu vou assistir no culinária, sobe bastante, tá, não desacredita dos programas de TV, não, porque é forte, beleza, ganhou culinária, agora, nível 2 de culinária, tá melhorando já, vejo vocês amanhã, obrigado, desligar a TV, olha aí, o Mike passou pelo primeiro dia, em colume, né, 24 horas, às 9 horas da manhã, o Mike completa 24 horas vivo, já tá muito no lucro, deixa eu beber uma água, beleza, vamos pegar alguma coisa aqui no congelador, para, é, para comer, vamos pegar o salmão, botar o salmão para, eu tô cheio de peso ali, mas não tem problema, tá, como eu não vou sair daqui agora, não tem problema, só que tem um detalhezinho, de você carregar muito peso, tá, deixa eu só, é, fazer o salmão aqui, deixa eu ligar, ele ainda vai descongelar, tá, tá vendo lá, ele tá congelando, ó, ele vai descongelar, e aí depois ele vai cozinhar, tá, ele vai descongelar, então ele vai ficar fresco, é, e cru só, né, sem tá congelado, e aí depois ele vai ficar cozido, é, o que eu tava falando a respeito do peso, é o seguinte, quando você fica com o peso acima de 50% da sua capacidade, você ganha menos força, tá, se você ficar com 50% abaixo do seu peso máximo que você consegue carregar, você ganha passivamente força aqui, tá vendo lá, 206 de XP, tá, você ganha força passivamente, tá, então você sempre tem o boost ali de, de ganho de XP, né, de 125% ali, né, e eu tô ganhando passivamente porque algumas vezes eu andei com o meu peso abaixo de 6, tá, que meu, metade do meu peso é 6, já vai cozinhar, não, tá cozinhando ainda, o meu peso é máximo é 12, então se eu ficar com o peso abaixo de 6, abaixo de 50%, eu ganho passivamente mais bônus de força, mais XP de força, vamos lá, vamos encaminhando aqui pra finalizar esse episódio, deixa só o Mike terminar de cozinhar esse salmão, vamos acelerar aqui um pouco, pra ele já sair de fresco cru ali pra, pra cozido, beleza, tá cozido, né, só puxar pro meu inventário e desligar, tá desligado, agora eu venho aqui no salmãozinho aqui, ó, o Mike está sonolento ainda, ok, vamos comer, é, um quarto, um quarto, né, dezinho de fome, beleza, comer mais um quarto só pra ficar bem alimentado, devia ter comido metade então, né, acho que com mais um quarto eu já fico verdinho já na fome, beleza, verdinho na fome, vamos, é, beber uma aguinha, muito bom, agora eu vou fazer um esqueminha aqui, ó, como eu não tenho como cobrir aquela janela onde eu vou dormir, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui do lado de fora, não tem nenhum zumbi aqui que eu já tinha, é, se você andar agachado perto das paredes, a sua chance do, a chance do zumbi te ver é praticamente zero, tá, praticamente zero, tá, então o que eu vou fazer, como o zumbi quebrou a janela, aqui, tá, então ele consegue, vai conseguir chegar por aqui, vai entrar enquanto eu estiver dormindo, mas se eu pegar, por exemplo, aqui, o vidro quebrado, e, é, colocar ele, aqui na frente da janela, assim, assim, quando o zumbi pisar aqui, tá, assim que o zumbi pisar aqui, eu vou acordar por causa do barulho, tá, então, tática aí pra vocês, pra ouvirem barulho, né, coloca o vidro, a não ser que você, se o personagem tem o traço de, audição ruim ou surdo, né, aí já começa a complicar um pouco, já pro seu lado, você pegar esses traços aí, acho que o quarto tá limpinho, acho que não tem nada, o Mike vai chegando aí, nas suas 24 horas de sobrevivência, deixa eu abrir aqui, abrir aqui, tem um travesseiro aqui dentro, aqui não tem nada, aqui eu olhei, tem uma revista e um telefone sem fio, beleza, sono lento, ok, tá, outra dica importante, tá, não durmam equipados com a sua arma principal, tá, não durmam com armas equipadas na mão, você pode se machucar, tá, finalizar esse episódio por aqui, o Mike sobreviveu ao primeiro dia, quem diria, a gente se vê no próximo episódio, o Mike tá indo bem, valeu, vou dormir, no chão não, dormir, valeu, falou. E aí 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 Tchau.